Ontem mesmo foram disputados dois jogos com portões fechados, né? Pois é, porque a gente já teve casos nesse campeonato que tem times que vem trazendo punições até do ano passado ainda, né? Agora a gente fala então de Paulo de Fronten, de azul e branco, recebeu três rios no ginásio municipal Iracigaiara com portões fechados por conta de punição. A partida fechou a quinta rodada do grupo C, três rios saiu na frente com o Sobreira, Paulo de Fronten empatou com o Luquinha já no segundo tempo, mas o Giovanni com gol contra e o André branco selaram a vitória dos atuais campeões, Paulo de Fronten um, Três Rios três, com esse placar Três Rios segue aí na liderança do grupo C, agora com nove pontos, Paulo de Fronten continua em terceiro com seis pontos marcados.